Bora, bora, bora! Bora, velho! Estão todos mortos, cara! Vamos, é isso, Lucas! É isso! Ó, vai fazer a smoke, o Underfull já vai se ligar, são duas smokes saindo do mesmo lugar, vai ser no coração aqui. É, pegar o... o Yuri... Beleza, um plantezinho? Toma o mestre do corpo. Vamos só! Patinetado! Beleza, morto! Pega ele, ele sabe o que é o HS, ele sabe, ele sabe. Beleza! Tira a cara agora, escoço! Tira a cara, Pollen, tira a cara. Ai, deu o HS, não deu, deu o HS! Cinco de vida! Ah, foi explodido! Beleza! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! FURIA, Brasil vs. Hábia, FURIA de Chelo, Escoos, Follen, Yuri, o Yuri, ele... Cá, será? Êêêê! Êêêêêê! Vamo! Beleza, Chelo! É aquele pistãozinho lá, velho! Por cento! É, então! Agora ziquei? Mal! Eita, zicou legal! Nossa! 90%, 90%. Caramba! E aí, Apocão? Ah, agora é 100%, mano! E aí, Apocão? Vem com o cara na água com o pé minha! É, Apocão, o que é isso, Apocão? Beleza, beleza. Beleza, Fallen. Acabou que a gente forçou o round aqui, né? Ficou aquela dúvida… Entrega tudo, entrega tudo, nave! Um de HP e seis de HP é um pouquinho daquela magia, né? Quem sabe agora? Toma! Pega informação, pega informação. Já pegou a informação, já sabe que é A. Já sabe que A tá tranquila. Um 6,30, velho. Ah, é a magia, velho. Mas cadê a C4? Opa! Vai tomar dorminho. Toma dorminho no final, não! Véi! Fala agora, porra! Ele vai tentar pegar alguém de costas, tá ligado? Vai ficar pra… de Lurkerzinho. Isso cara, você vai smokar. Olha! Ó, Tchelo chegou, 29 segundos. Tamo indo pro final do round, Cacerato vem pro entry, ó. Vem pro entry, pulou. Ó, tá chegando. Aí, beleza. Beleza, bitch! Aí, ó, e a outra mula debaixo. Nossa, ainda conseguiu. Como que você tá vivo, hein, Bisquela? Como que você tá vivo, Betchelo? Já consegue aqui? O Cacerato caiu pro AM. Faltou o coletinho. Vamos plantar! Oito segundos. Beleza! Seis segundos! Não deu tempo! Não deu tempo! Ah… Me berrizamos num round desse! Mas valeu, velho! Valeu, valeu, valeu! Valeu, vamo nessa! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu! Pra quebrar agora, é pra quebrar agora! Valeu! Tô pedindo meu. Esse aqui vai dar um tom diferente, velho. Se a gente ganhar esse round aqui, é 5x2. É, filho. Muito mal pedido. Ah, não é você, não. Deixa eu falar, pelo menos, né? Toda vez você me taxa, agora se você pedir errado… Deixa eu, pelo menos, falar. Tu mesmo vai se taxar? É, pelo… Eu tô… Pelo visto, Apocão. 4x2. Não tá cheio, é pouco, mas era esse round aqui… Não, mas esse round era importante, pô. Tá dentro do duto. Ó… O alguém tá no 1. Ah, o bit acabou olhando. É só o cacerato, já sabem da posição do homem. Não duvido o cacerato aí, né? Guardar, tentar esperar alguém vir pra cima aí, pra punir. Até o momento, velho. Ah, cara, o sorro, mano, a gente tem que escolher logo uma, Gal. Isso é real, senão vai ficar perdendo tempo, velho. É, se ficar querendo andar muito bordo, não é nenhuma. Beleza, tirou mais uma arma. Cara, mais um round aí que a gente não ganhou, mas tirou todas as armas dos caras. Três, né? Não todas, mas três. A gente tem dinheiro, né? Nossa economia tá muito boa. Tem dinheiro pra esse round, tem dinheiro pro próximo. Pode quebrar os caras aqui. Beleza, bit. Difícil, bit, dar uma kill assim, hein? Foi pro tudo ou nada na rampa. Pra ele, nesse round aqui, foi nada. Ali, ali, câmera bem. Briga ali no meio. Aí. Tem coisa que é melhor não ver. Beleza. Opa. Pegamos o cara que precisava. Isso. Bagunça eles, bagunça eles. Nossa. Skulls. Ele tá full HP. É um x2. Ele consegue. Ele consegue. Vamos. Eu tô falando que ele gosta, porra. Linda Skulls. Boa, Tigrão. Que beleza. Vamos lá. Bebufado contra fúria. Já já eu trago essa hashtag pra galera. Humilde, wonderful. Fiz que ela consegue aqui o 5x3. Wonderful, wonderful. Fechou a porta ali do lado de fora. Round que os caras não tinham W, né? Tava pressionado aí, sem muita utilitária. Não tem nem kit, né? O time da nave foi um round aí. Cara, eles tão muito que não tem, tá ligado? Eles tão muito, tipo, fora tá suave. Calma. Bota carinho. Ai. Pô, tinha quatro dos caras na nave. Que coisa assim, pô. Tinha, caramba. Valeu, velho. E tinha a pressão do tempo também, né? A fúria perdeu um round já por tempo. Ah, será que? Entradinha. Nossa. O cara devolveu rápido, velho. Boa. Calma. Reseta esse round. Resetou, resetou. É uma baita partida de se assistir. Beleza, Fallen. Caramba. Vai usar ainda, né? O finalzinho ali. Beleza. O Skulls não tava com tanta vida. O problema é que a C4 caiu. Tem 40 segundos. Ainda dá tempo de estudar o que vai fazer. O Underful vai, né? Lendo aí o professor. Oco. Humilhado. Toma pra cima, Underful. Toma. Nice, velho. Isso, completamente humilhado. Quem foi lido, na verdade, foi o Underful. E o Fallen já sabe ali, ó. Já pegou a passagem de AW. Tudo foi plantado. E pra passar com o Fallen cravado em tu? Toma. Boa, velho! Lindo round. 7x5. Caramba. Lindo round. Tem uma olhada aqui, uma pensada. O velho Vamp não vê ainda com a hashtag, mas eu tava pensando, velho. Negócio... Fúria no rio. Fúria aí, né? Muita comemoração, energia lá no alto. Fúria 7, nave 5. Tamo jogando de igual pra igual. O troféu de igual pra igual já tá na mão. E ti? Ai... Beleza. Yuri conseguiu a kill. 4x4, só que o Underful passou, velho. O Underful passou. Ai! Saiu barato. 3x3, ainda estamos vivos aí no round, eles vão girando, o Tchelo já entendeu aí a possível rotação ou não, os caras fizeram o que foram e foram mesmo, beleza, o Tchelo subiu, tem que pegar esse aqui no Bisquela, ai Bisquela, deu o HS, tem ainda o beat com uma flashzinha, vai olhando do lado de fora, tá chegando, ele acabou de olhar, quem sabe o timing é bom, toma, beleza, cacerato, com 18 de HP, flashzinha, né, que pegou do próprio beat, ai, deu um tiro no peito, é só o cacerato, 1x2, muito difícil, deve levar, não deve levar, tá envolvendo, é, mas, né, dependendo do time, o rap vai vir nós, porque a gente tá ali também, beleza, cacerato, pegou os dois, titular, nem tomou muito dano, Joel, o Cruel, 3x4, round ainda tá bom pra nós, o tempo tá passando, cacerato já tá de AK, tá 15 barra 6 o cacerato, toma, toma, tá parando, wonderful, eles vão descendo, já perderam ali, mais um jogador, é só o Bisquela, ele tá desesperado pra plantar, vai um de cada vez, não deixa ele plantar não, pega, pega, pega ele, pega, pega, valeu, valeu, beleza, 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 excuse, boa, guys, a briga deu bom, já vai arregaçar as duas portas aqui, o professor, olha que beleza, já foi o Lurker, não plantou, round, bom, lindo round da fúria aqui, muita calma, né, muita calma, portinha, e fica esperando alguém sair da porta, ah, não, ai, 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 olha o Pit, levou os dois, o Fallen e o Cello foram pra aquela batida, eles vão avançando um pouquinho ali na rampa, 10 a 7, spray transfers, né, agora ficando 10 a 8, ganhou guarda, tamo no ganhou guarda, tamo bem, beleza, olá, 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 aí vira um corre-corre, um pega-pega, ninguém dos nossos morreu, morreu um agora, na correria, ó, é, foi prazer, mano, a gula, a gula, a gula, a gula, a gula, a gula, é, queria muito pegar, o Underfool tava com a C4, né, a gente viu a oportunidade, pode crer, eu não tinha reparado isso, é, ele tava com a C4, o pessoal deve ter falado, pega, 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 Ah, oi, o time do Underfool, pelo amor, cara! O garoto maravilha! E essa, esse pega-pega, às vezes ele é duro, velho. Ó, ó, o ex do Underfool, olha aí, ó, o sorriso do garoto maravilha aí. O jogo tá empatado, é Brasil em campo, é Rio Furioso. Dois jogadores aí, né, um destaque pra cada lado aí, no número de kills, o Underfool, de um lado, o Cacerato do outro, duas kills pra nós, três kills, quatro kills, Nice, guys! E Uri, duas, fala em duas? Ele é perigoso. Ele tá fidado, velho. Não, não fida mais ele, não fida, tá chegando no final do jogo, nós precisamos de dinheiro, economia. Deixa o cara, se ele quiser guardar, velho, deixa. Aqui, cada coisinha é importante, já tamo aí, é ponto, né? Aqui é 11 a 10, a C4 é nossa, é ponto. Entradinha vai ser uma exec A, olha a grana dos caras, né? Eles não têm ali, tem uma grana, uns têm, outros não têm, a C4, não é? Ó, ó, ai, ai. Beleza, Uri, cego, matou. Então, beleza. Beleza, Tchelo, excuse. Opa, deixa ele lá, deixa ele lá. Beleza, que bela rotação do Tchelo. Meu Deus do Céu! Ih, rapaz! Ih, tá puto, tá puto com os flancos. Tchelo, ah, ele não pode descer, porque beleza. O Cacerato tá ali, aí fica, ó. Aí fica. Ó, já chamou. Cacerato, tô chamando o Batu. Pegaram você, Cacerato. Mas o Tchelo tá aqui em quê? Vinda, Tchelo! Vai acabar, vai acabar! Ele é perigoso, Joel. Toma, Yemi! Tá sem a bomba. Ele gosta de clutch, Gal. A bomba tá com nós e vai na rampa. Não tem como ele ganhar, não. Ele é muito perigoso, Gal. Quantos cluns a gente já não viu o JL fazer, velho. É, mano. Juntamos na bomba. Aí, ó. Mas é ligeiro. 13 a 10. O primeiro mapa é nosso, velho. O primeiro mapa é nosso. Estamos aí, velho. Não adiantou. Tá cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS. E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Beleza, Cacerato. Beleza, Cacerato. 3 kills para o homem no pistol. A do Alcantor é Bisquela, é Beat. Estamos dando a volta na base CT. Não perde tempo. Bisquela plantou. Aí o Beat pegou. O Beat é a pedra no sapato, viu, velho? Se fosse outro ali, eu sabia que o round era nosso. Mas aí, ó. É flashzinha. É muita bala aí. Correria. Voltou. Molotov. Vai tirando de pôs. Beleza. Pega ele. Vamos! Vamos lá! Legal. Por, Beat folgado, hein, mano? É, ele ficou para dar, né? Ele ficou achando que ia dar. Quanto tempo ele pode ficar nessa... Nesse banheiro remunerado, velho? Ah, aí é tranquila a resposta. É o treininho do apocão, Gal. É? 35 minutos e ele tem que voltar, se não pode vir a demissão. Beleza. Vamos torcer aí para a Púria resolver, né? Nesses 35 minutos, velho. Ou não. 4x3. Ai, 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 ai. Tá vendo? Esse cara é perigoso, velho. A gente ganha o forçado do segundo round. Aí eu falei. Fica aquele clima de, ô, ganhamos forçado, ganhamos forçado. Aí o terceiro que é perigoso, velho. É, eles plantaram muito. Eles conseguiram ter meio que um semizinho ali, apesar do Underford não ter comprado... Que bom! Que bom! Caramba, gigante o professor aqui, hein? 6 barra 2. Opa. Cadê? Cadê? Ué, olê! Olê! Ele é perigoso. Porra, parece o Simpo, essa jogada. Meu Deus! Bole, cara! Caramba, bora! Não pareceu o kill do Simpo, essa aí do mercado? A WP Shotgun, né? É, e girando ali, né? Caramba! Ah, eu tô maluco! Ah, eu tô maluco! Ah, eu tô maluco! Tchelo! Não! Ah, eu pensei que era três. Eu também. Mas ficou pronto. Tem jogo, tem jogo, confia! Ah, eu acho que foi, você quase ficou. Vamos lá! Ah! Ah! Eu tô maluco! Ah! Eu tô maluco! Oh! Vamos! Seis da noite! Tá tudo acontecendo, mano. Obrigado, Galo. Obrigado, você me salvou. Caramba! Ah! Vamos, pô! Escurso tá só esperando aí essa passagem do L. Tá no contrapé aí, ó. Ó. Legal! Linda, Escurso! Que legal, cara! Será que o cara sentiu o que trombou? Será que o cara sentiu o cacerato na fumaça? Talvez não. O AM, né? Passou ali batido, trombou no cacerato. Legal, Yuri! Ainda tem o cacerato de elemento de surpresa. 5x2 é importante. Aí nós não tá com uma economia muito grande, né? Não tamo com economia, na verdade, né? É bom não perder arma. Se os caras quiserem guardar essas duas armas, deixa os caras guardar. Não vai ter nada também. Não vai ter muita coisa no round que vem. Os caras não, velho. Pode ser até que essa guardada dos caras vira aquela bola de neve, que no próximo round eles não vêm com muita coisa, aí depois não tem pro outro também. Quando vem, acabou o primeiro tempo e 9x3 pra nós. E a história do proibido sem o mais um, né? Perdeu o passado? Perdeu, beleza. Já converte o próximo, tudo bem. Ah! V. Vitality 5. Partidas, né? Fúria ganhar da nave, herói que ganhar da Vitality vai ser... Qual a chance disso acontecer no mesmo... Não é? No mesmo dia, velho. Expulsa. Cacerato, beleza, cacerato. Cara, quer buscar esse round, hein? É. Pô, um round aí que tinha, né? Quatro a cá. Uma Eagle forçou tudo que dava aí o time da nave. E a gente já, ó, foi, pegou as kills, sossegou um pouco. Não estendeu ali, né? Demais. Tá um pouquinho estendido. Mas nada demais aí, ó. Aí. Que beleza. Não dá pra trocar dele, velho. Não dá. Amassamos, cara. Pô, o cacerato é ótimo. No Rio, ele é gold, velho. É. Cacerato falou recentemente. 9x3, rapaziada. Faltam quatro rounds. Quatro rounds. Ai, que beleza. O chat pediu esse. O chat pediu esse. Pega, 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 pega. Como não pegou? Ele é perigoso. Quanto é essa C4? Aí, ele pulando. O que que tá rolando? Bomb B é nosso. C4 vai ser plantado agora. Pelo menos plantou. O cara vai esperar. Vai esperar passar essas duas smoke aí, velho. Time da nave. Ninguém vai se mexer dentro das smoke aí, ó. Pode esquecer. Agora é pelo milagre. Nossa. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. E agora, hein? Força ou não força. Yuri tá atrás da carroça. Na posição certinha ali pra não vazar o pé, né? Ó. Vai fazer a smoke. O Underful já vai se ligar. São duas smokes saindo do mesmo lugar. Vai ser no coração aqui. É, pegar o... Pegar o... O Yuri. Beleza. Um plantizinho. Ó. Nossa. O patinetado. Beleza, morto. Pega ele. Ele sabe que deu a hs. Ele sabe. Ele sabe. Beleza. Noixão, rapaziada. Ó, vamos. Tira a cara agora, ex-cuso. Tira a cara, Pauler. Tira a cara. Ai, deu a hs. Não deu. Deu a hs. Cinco de vida. Ah, vai explodido! Beleza! Não tirou, Barbie! Muito bem pedido, velho. DG1, op. Já foi o primeiro. Já foi o segundo. Vai ser o terceiro. Foi o terceiro. Olha as trentes. 2x2, 2x2, 1x1. Tá na mão dele. Yuri. Yuri ou Bisquela? Bisquela tá 3 barra 14. Nossa, passou sorrateiramente, hein? Tem a bomba. Desiste, Bisquela. Ó. Beleza, ele já entendeu que o Bisquela… É uma rodinha aqui, viu, Galo? É uma rodinha individual. É roda individual? Rodinha individual. Olha ele. Perdidinho. Olha lá, ele não sabe até agora. Ele vai olhar Cá. Ele vai ter que olhar Cá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Na rodinha. Ele vai fazer o varado, lembra? Já pensou? Finaliza com o varado? Eu acho que ele vai jogar mais simples. Porque o Bisquela não vai imaginar que ele tá lá em cima. Mas vamos ver. Finaliza com o varado? Ele tem molotov. Por isso que ela tá comendo a própria mente, mano. Esmocou, mas não clicou. Bisquela! Não tem queijo! Não tem queijo! Acabou! Acabou! E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. A sua inscrição e o seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui! E aí, gostou do vídeo.